Infelizmente, o mundo do entretenimento acaba de perder mais um talento. O ator Austin Majors, conhecido por seu papel na série How We Met Your Mother, faleceu aos 27 anos de idade. Neste vídeo vamos falar sobre a vida e carreira de Majors, além das circunstâncias de sua morte. O ator Austin Majors, um ex-ator infantil mais conhecido por seu papel na série policial dramática, NYPD Blue, morreu aos 27 anos. A informação foi divulgada pelo escritório do Los Angeles Medical Examiner e confirmada pela irmã da artista, Kali Majors Hagelin, a CNN por e-mail. Majors, cujo nome completo era Austin Setmager Hagelin, morreu no dia 11 de fevereiro. A causa da morte ainda está sob investigação, de acordo com os registros do médico legista. Em um comunicado sua família chamou Majors de um ser humano artístico, brilhante e gentil. Austin teve grande alegria e orgulho de sua carreira de ator, dizia a nota. Seu objetivo na vida era fazer as pessoas felizes. O papel de destaque do ex-ator infantil veio em 1999, quando ele estrelou como Tel Sipovics, filho de Dette, Andy Sipovics, Denis Franz. No drama policial da ABC, NYPD Blue Majors apareceu em 48 episódios de 1999 a 2004, de acordo com o IMDB. O último crédito profissional foi um papel de ator convidado em How We Met Your Mother, da CBS, em 2009. Ele também era ativo no YouTube, segundo sua irmã. Se você gostou desse vídeo e quer ficar por dentro das notícias do mundo do entretenimento, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo para prestarmos uma homenagem a Austin Majors.